Organizada pela Câmara Municipal de Portimão, a Feira de São Martinho chega a sua edição número 355. O Parque de Feiras e Exposições da Cidade recebe o mais antigo evento popular que realiza-se em Portimão desde 1662. A feira acontece de 3 a 12 de novembro, sendo que o Dia do Santo é o dia 11. O visitante vai encontrar os tradicionais expositores, nos dias lembrados como o pequeno verão de São Martinho. Num dia frio e chuvoso, o soldado romano Martinho voltava para sua casa e no meio do caminho encontrou-se com um homem de idade, passando frio debaixo daquela chuva e ele não teve dúvida, pegou sua capa, pegou a espada, cortou a capa ao meio e entregou àquele homem. Andou mais alguns metros e encontrou-se com um outro pedinte, pegou a outra parte da capa e entregou àquele. O coração bondoso de Martinho ficou revelado ali e naquele exato momento as nuvens de chuva foram embora. O céu se abriu e o sol chegou e durante três dias aquele sol acompanhou o Martinho. Daí ficamos conhecendo o pequeno verão de São Martinho. E é claro que a bondade de São Martinho e a vocação para milagres faz com que muitos cheguem à feira com seus pedidos na ponta da língua. Vender bastante. Vender bastante. Que milagre que o senhor espera que São Martinho faça para o senhor aqui nesta feira? Vender o material todo. A chuva faz falta. A chuva faz falta. Mas já agora é que espera madura a frente. Vamos tentar fazer dez dias de animação, alegrar aqui todas as crianças, alguns adultos que se proponham a entrar na festa. E é o que a gente melhor tem para oferecer às crianças. Que milagre que espera de São Martinho durante esses dez dias aqui? Repai, eu estou à espera de fazer aqui um bom dinheiro para comprar um maço da Cali vermelho. Isto é um milagre, não é? Eu sei que não vai acontecer, mas pronto, pedir não custa nada. São Martinho, não sei onde é que ele está. Deve estar em alguma barraca ali atrás. Mas vamos ver. Vamos esperar. E ao ar livre, divertimento para adultos e crianças. Em brinquedos e equipamentos desde os mais tradicionais até os mais radicais. A feira está aberta de 5 a 9 de novembro, no horário das 10 da manhã até a meia-noite. Nos dias 10 e 11, abre às 10 horas e fecha às 1 hora da manhã. No dia 12, o último, abre às 10 horas e fecha às 11. E uma informação muito importante. Nos dias 8 e 12, todos os divertimentos terão preços especiais. E sempre é bom lembrar, o acesso à feira é livre. E aí E aí E aí